Esse vídeo com a música de sono de cura de Jesus Cristo, com ondas delta é uma excelente opção para quem busca uma experiência pacífica e relaxante. Com notas suaves e melodias suaves, essa música é capaz de acalmar o corpo e a mente, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. As ondas delta presentes na música ajudam a promover um sono mais profundo e reparador, permitindo que você acorde renovado e revigorado. Essa música é uma ótima escolha para aqueles que buscam uma maneira natural de melhorar a qualidade do sono e a saúde mental. A vida pode ser difícil às vezes, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é como lidamos com eles que faz a diferença. Lembre-se de que é normal sentir-se perdido ou desmotivado em certos momentos da vida. É nessas horas que precisamos de força interior e de pessoas que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Se você está se sentindo triste, lembre-se de que a tristeza é apenas uma emoção passageira. Ela não define quem você é e não vai durar para sempre. Se você está passando por uma situação difícil, tente se concentrar no que você pode controlar. Não se preocupe com o que está fora do seu alcance, mas sim com as coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é uma forma de se fortalecer para poder ajudar outras pessoas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é mais forte do que pensa e pode superar qualquer obstáculo se tiver fé em si mesmo. Mantenha uma mentalidade positiva. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, tente encontrar algo positivo para se concentrar. Se você está se sentindo desanimado, encontre algo que te faça feliz e dedique tempo a isso. Pode ser uma atividade, um hobby ou uma pessoa que te faz sorrir. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para superar nossos problemas e não há vergonha nisso. Lembre-se de que a vida é uma jornada e que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e aprender. Acredite que tudo vai dar certo no final. Acreditar nisso pode te ajudar a superar os momentos difíceis e te dar a força necessária para continuar lutando. Tente manter a perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio de uma crise, as coisas parecem piores do que realmente são. Se você está se sentindo sobrecarregado, tente dividir suas tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Isso pode ajudar a tornar a situação menos intimidadora. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, lembre-se de que um momento de felicidade pode estar logo adiante. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando superamos um desafio, geralmente saímos mais fortes e mais sábios do que antes. Não se esqueça de que a vida é uma jornada, e não um destino. Aproveite a viagem e tente encontrar alegria e felicidade em cada momento. Encontre inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. Isso pode te dar a motivação necessária para superar seus próprios obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, é preciso um pouco de coragem para admitir que precisamos de ajuda, mas isso pode ser o primeiro passo para encontrar a solução para o problema. Lembre-se de que tudo passa. Os momentos difíceis não duram para sempre, e a dor e a tristeza que você está sentindo agora eventualmente vão passar. Mantenha a esperança e continue seguindo em frente. Por fim, lembre-se de que você é amado e valorizado. Há pessoas em sua vida que se importam com você e querem ver você feliz e bem-sucedido. Não desista, e saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Você é capaz de superar qualquer desafio e encontrar a felicidade de que tanto deseja. Que Deus ilumine seus caminhos. A vida pode ser difícil às vezes, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é como lidamos com eles que faz a diferença. Lembre-se de que é normal sentir-se perdido ou desmotivado em certos momentos da vida. É nessas horas que precisamos de força interior e de pessoas que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Se você está se sentindo triste, lembre-se de que a tristeza é apenas uma emoção passageira. Ela não define quem você é e não vai durar para sempre. Se você está passando por uma situação difícil, tente se concentrar no que você pode controlar. Não se preocupe com o que está fora do seu alcance, mas sim com as coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é uma forma de se fortalecer para poder ajudar outras pessoas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é mais forte do que pensa e pode superar qualquer obstáculo se tiver fé em si mesmo. Mantenha uma mentalidade positiva. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, tente encontrar algo positivo para se concentrar. Se você está se sentindo desanimado, encontre algo que te faça feliz e dedique tempo a isso. Pode ser uma atividade, um hobby ou uma pessoa que te faz sorrir. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para superar nossos problemas e não há vergonha nisso. Lembre-se de que a vida é uma jornada e que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e aprender. Acredite que tudo vai dar certo no final. Acreditar nisso pode te ajudar a superar os momentos difíceis e te dar a força necessária para continuar lutando. Tente manter a perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio de uma crise, as coisas parecem piores do que realmente são. Se você está se sentindo sobrecarregado, tente dividir suas tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Isso pode ajudar a tornar a situação menos intimidadora. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, lembre-se de que um momento de felicidade pode estar logo adiante. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando superamos um desafio, geralmente saímos mais fortes e mais sábios do que antes. Não se esqueça de que a vida é uma jornada, e não um destino. Aproveite a viagem e tente encontrar alegria e felicidade em cada momento. Encontre inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. Isso pode te dar a motivação necessária para superar seus próprios obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, é preciso um pouco de coragem para admitir que precisamos de ajuda, mas isso pode ser o primeiro passo para encontrar a solução para o problema. Lembre-se de que tudo passa. Os momentos difíceis não duram para sempre, e a dor e a tristeza que você está sentindo agora eventualmente vão passar. Mantenha a esperança e continue seguindo em frente. Por fim, lembre-se de que você é amado e valorizado. Há pessoas em sua vida que se importam com você e querem ver você feliz e bem-sucedido. Não desista, e saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Você é capaz de superar qualquer desafio e encontrar a felicidade que tanto deseja. Que Deus ilumine seus caminhos. A vida pode ser difícil às vezes, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é como lidamos com eles que faz a diferença. Lembre-se de que é normal sentir-se perdido ou desmotivado em certos momentos da vida. É nessas horas que precisamos de força interior e de pessoas que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Se você está se sentindo triste, lembre-se de que a tristeza é apenas uma emoção passageira. Ela não define quem você é e não vai durar para sempre. Se você está passando por uma situação difícil, tente se concentrar no que você pode controlar. Não se preocupe com o que está fora do seu alcance, mas sim com as coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é uma forma de se fortalecer para poder ajudar outras pessoas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é mais forte do que pensa e pode superar qualquer obstáculo se tiver fé em si mesmo. Mantenha uma mentalidade positiva. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, tente encontrar algo positivo para se concentrar. Se você está se sentindo desanimado, encontre algo que te faça feliz e dedique tempo a isso. Pode ser uma atividade, um hobby ou uma pessoa que te faz sorrir. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para superar nossos problemas e não há vergonha nisso. Lembre-se de que a vida é uma jornada e que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e aprender. Acredite que tudo vai dar certo no final. Acreditar nisso pode te ajudar a superar os momentos difíceis e te dar a força necessária para continuar lutando. Tente manter a perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio de uma crise, as coisas parecem piores do que realmente são. Se você está se sentindo sobrecarregado, tente dividir suas tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Isso pode ajudar a tornar a situação menos intimidadora. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, lembre-se de que um momento de felicidade pode estar logo adiante. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando superamos um desafio, geralmente saímos mais fortes e mais sábios do que antes. Não se esqueça de que a vida é uma jornada, e não um destino. Aproveite a viagem e tente encontrar alegria e felicidade em cada momento. Encontre inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. Isso pode te dar a motivação necessária para superar seus próprios obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, é preciso um pouco de coragem para admitir que precisamos de ajuda, mas isso pode ser o primeiro passo para encontrar a solução para o problema. Lembre-se de que tudo passa. Os momentos difíceis não duram para sempre, e a dor e a tristeza que você está sentindo agora eventualmente vão passar. Mantenha a esperança e continue seguindo em frente. Por fim, lembre-se de que você é amado e valorizado. Há pessoas em sua vida que se importam com você e querem ver você feliz e bem sucedido. Não desista, e saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Você é capaz de superar qualquer desafio e encontrar a felicidade que tanto deseja. Que Deus ilumine seus caminhos. A vida pode ser difícil às vezes, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é como lidamos com eles que faz a diferença. Lembre-se de que é normal sentir-se perdido ou desmotivado em certos momentos da vida. É nessas horas que precisamos de força interior e de pessoas que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Se você está se sentindo triste, lembre-se de que a tristeza é apenas uma emoção passageira. Ela não define quem você é e não vai durar para sempre. Se você está passando por uma situação difícil, tente se concentrar no que você pode controlar. Não se preocupe com o que está fora do seu alcance, mas sim com as coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é uma forma de se fortalecer para poder ajudar outras pessoas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é mais forte do que pensa e pode superar qualquer obstáculo se tiver fé em si mesmo. Mantenha uma mentalidade positiva. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, tente encontrar algo positivo para se concentrar. Se você está se sentindo desanimado, encontre algo que te faça feliz e dedique tempo a isso. Pode ser uma atividade, um hobby ou uma pessoa que te faz sorrir. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para superar nossos problemas e não há vergonha nisso. Lembre-se de que a vida é uma jornada e que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e aprender. Acredite que tudo vai dar certo no final. Acreditar nisso pode te ajudar a superar os momentos difíceis e te dar a força necessária para continuar lutando. Tente manter a perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio de uma crise, as coisas parecem piores do que realmente são. Se você está se sentindo sobrecarregado, tente dividir suas tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Isso pode ajudar a tornar a situação menos intimidadora. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, lembre-se de que um momento de felicidade pode estar logo adiante. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando superamos um desafio, geralmente saímos mais fortes e mais sábios do que antes. Não se esqueça de que a vida é uma jornada, e não um destino. Aproveite a viagem e tente encontrar alegria e felicidade em cada momento. Encontre inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. Isso pode te dar a motivação necessária para superar seus próprios obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, é preciso um pouco de coragem para admitir que precisamos de ajuda, mas isso pode ser o primeiro passo para encontrar a solução para o problema. Lembre-se de que tudo passa. Os momentos difíceis não duram para sempre, e a dor e a tristeza que você está sentindo agora eventualmente vão passar. Mantenha a esperança e continue seguindo em frente. Por fim, lembre-se de que você é amado e valorizado. Há pessoas em sua vida que se importam com você e querem ver você feliz e bem-sucedido. Não desista, e saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Você é capaz de superar qualquer desafio e encontrar a felicidade que tanto deseja. Que Deus ilumine seus caminhos. A vida pode ser difícil às vezes, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas, mas é como lidamos com eles que faz a diferença. Lembre-se de que é normal sentir-se perdido ou desmotivado em certos momentos da vida. É nessas horas que precisamos de força interior e de pessoas que possam nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Se você está se sentindo triste, lembre-se de que a tristeza é apenas uma emoção passageira. Ela não define quem você é e não vai durar para sempre. Se você está passando por uma situação difícil, tente se concentrar no que você pode controlar. Não se preocupe com o que está fora do seu alcance, mas sim com as coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é uma forma de se fortalecer para poder ajudar outras pessoas. Acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é mais forte do que pensa e pode superar qualquer obstáculo se tiver fé em si mesmo. Mantenha uma mentalidade positiva. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, tente encontrar algo positivo para se concentrar. Se você está se sentindo desanimado, encontre algo que te faça feliz e dedique tempo a isso. Pode ser uma atividade, um hobby ou uma pessoa que te faz sorrir. Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para superar nossos problemas e não há vergonha nisso. Lembre-se de que a vida é uma jornada e que cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescer e aprender. Acredite que tudo vai dar certo no final. Acreditar nisso pode te ajudar a superar os momentos difíceis e te dar a força necessária para continuar lutando. Tente manter a perspectiva. Às vezes, quando estamos no meio de uma crise, as coisas parecem piores do que realmente são. Se você está se sentindo sobrecarregado, tente dividir suas tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Isso pode ajudar a tornar a situação menos intimidadora. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos. Mesmo quando você está passando por um momento difícil, lembre-se de que um momento de felicidade pode estar logo adiante. Tente ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando superamos um desafio, geralmente saímos mais fortes e mais sábios do que antes. Não se esqueça de que a vida é uma jornada, e não um destino. Aproveite a viagem e tente encontrar alegria e felicidade em cada momento. Encontre inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. Isso pode te dar a motivação necessária para superar seus próprios obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, é preciso um pouco de coragem para admitir que precisamos de ajuda, mas isso pode ser o primeiro passo para encontrar a solução para o problema. Lembre-se de que tudo passa. Os momentos difíceis não duram para sempre, e a dor e a tristeza que você está sentindo agora eventualmente vão passar. Mantenha a esperança e continue seguindo em frente. Por fim, lembre-se de que você é amado e valorizado. Há pessoas em sua vida que se importam com você e querem ver você feliz e bem-sucedido. Não desista, e saiba que sempre há uma luz no fim do túnel. Você é capaz de superar qualquer desafio e encontrar a felicidade que tanto deseja. Que Deus ilumine seus caminhos. E para a luz em sua vida que se importam. Você ceja mais no fim do eu melhorar. Há pessoas em sua vida que são três minutos de irSc Animada. Há pessoas em sua vida que se importam. Amém. 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 Amém.